Essa apresentação que vai assumir também, aliás, já assumiu a forma de um artigo submetido junto com o professor Gabriel aqui da casa, leva esse título que vocês veem aí projetado, o Espaço Lógico das Razões de Wilfred Sellers e a Racionalidade do Discurso Religioso. Uma vindicação. Não é exatamente uma parte da minha pesquisa, mas é um ponto de interesse que eu tenho, especialmente com o professor Gabriel, e que a gente resolveu desenvolver em coautoria. A melhor maneira de não apenas introduzir, mas também explicar o conteúdo dessa audição é apresentando o problema que se enfrenta. E como todo problema se manifesta em uma ou mais perguntas, podemos dizer que a pergunta básica cuja resposta tentamos é a seguinte. É possível falar que o discurso religioso é racional? Proposições como, por exemplo, Deus existe, a alma reencarna, Deus é uma pessoa trinitária, como na tradição cristã, entre tantas as outras, são ou pelo menos podem ser consideradas como racionais? E antecipando parcialmente a conclusão, podemos dizer que sim, que essas proposições são racionais. Independentemente do conteúdo de uma proposição de caráter religioso, bem como independentemente da forma com que essa proposição é expressa, se por meio de dogmas, de princípios, de cânones, a gente pode dizer que sim, que todo, qualquer discurso religioso pode ser considerado racional. E se todo problema, então, se expressa em perguntas, no nosso caso, a pergunta pela racionalidade do discurso religioso, então essa apresentação pode ser vista como uma tentativa de resposta a esse problema. E a nossa defesa da racionalidade do discurso religioso é articulada sobre dois eixos básicos. No primeiro que a gente pode chamar de eixo negativo, nós identificamos que a natureza e a origem do discurso antirreligioso, que nega que a religião seja racional, pressupõe uma determinada concepção de racionalidade ou subjetividade, e aqui usamos os termos racionalidade e subjetividade como sinônimos, e nós vamos chamar essa racionalidade e essa subjetividade de subjetividade ou racionalidade deflacionária. Vamos rejeitar essa concepção como imprópria, com o fim de um segundo eixo, apresentar uma outra concepção de racionalidade. Já que aquilo que é racional é definido de um modo geral como aquilo que é conforme a razão, Então, ao apresentar uma nova concepção de razão ou racionalidade, estaremos em condições de vindicar justamente essa racionalidade que acreditamos que qualquer proposição religiosa possa ter. Então, vamos começar por esse eixo negativo e tentar compreender as origens e também a natureza das teses que negam que o discurso religioso seja, sob qualquer hipótese e sob qualquer condição, racional. Em primeiro lugar, deve ficar claro desde já que há vários tipos de discurso antirreligioso, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista temático. O discurso antirreligioso de, por exemplo, Epicur e Nietzsche é certamente distinto do tipo que a gente focaliza aqui, tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista temático. Isso porque o tipo de discurso antirreligioso que a gente analisa é especificamente moderno e é voltado especialmente para apontar para a irracionalidade da religião em sentido amplo. E esse discurso antirreligioso é considerado moderno do ponto de vista histórico, justamente pelo fato de surgir com a modernidade e com os eventos a nível social e científico dessa mesma modernidade. E ele, por outro lado, do ponto de vista temático, não é voltado às questões, por exemplo, morais, mas estritamente nega que qualquer proposição religiosa seja conforme à razão, ou seja, que o discurso religioso possa ser considerado como racional. E data, sim, então, o tipo de discurso antirreligioso que a gente enfrenta. Podemos ver agora algumas características e exemplares desse tipo de discurso antirreligioso e, assim, também entender a lógica dessa crítica. Há muitos autores que negam que o fenômeno religioso e as formas com que esse fenômeno se manifesta sejam racionais. Podemos destacar, entre tantos outros, os seguintes quatro autores, Bertrand Russell, Freud, Ludwig Feuerbach e David Hume. Embora, evidentemente, haja particularidades e diferenças nas críticas à religião desses autores, elas são conectadas, de um modo geral, pela rejeição de que a religião seja um produto da reflexão, do entendimento, ou da razão, em suma. Esses quatro autores, portanto, acreditam e defendem a tese em linhas gerais, segundo a qual as reivindicações religiosas são originárias de paixões, de patologias ou sentimentos. Por exemplo, os quatro autores afirmam, de forma difusa em suas obras, que a religião não surge da contemplação ou reflexão sobre a natureza que nos cerca, mas que ela surge, por outro lado, de sentimentos como o medo, do desamparo e da angústia. Como for, para qualquer um desses autores, e para muitos outros, a religião, de um modo geral, não deriva senão de um enervamento refletido, de um componente mais passional presente na natureza humana. Em outras palavras, para esses autores, toda e qualquer manifestação religiosa se explica em última análise pela sua irracionalidade. Se pegarmos a terminologia do David Hume, isso quer dizer que todo discurso religioso é fruto não do entendimento, mas das paixões. A religião não surge, não se estabelece por força da observação, da análise ou da razão, mas de paixões e sentimentos. À medida em que a religião e suas diversas manifestações são explicadas não pela razão, mas genericamente pelos sentimentos, então ela é rejeitada como irracional. Vimos, assim, então, que a natureza desse discurso antirreligioso reside na negação de que o discurso religioso seja racional. E agora a gente tem condições de perceber que essa crítica é um desdobramento da modernidade e da subjetividade que se desenvolveu em intercâmbio com ela. Assim, se a natureza desse discurso religioso, antirreligioso, melhor dizendo, é a rejeição da racionalidade da religião, a gente consegue perceber que a origem é precisamente esta subjetividade moderna que a gente chama, tanto aqui na apresentação como no artigo correspondente, de deflacionária. Essa subjetividade é deflacionária. Porque ela é reduzida à sua dimensão empírica. E isso se deve pela identificação de razão e de racionalidade com o desenvolvimento significativo da ciência moderna que passou a ser considerada como as ciências empíricas, tais como conhecemos hoje. Física, química, biologia, fisiologia, astronomia, psicologia, entre outras. Então, dada a limitação do tempo, como explicar todo o processo histórico de surgimento e desenvolvimento das ciências empíricas, mas podemos pegar o exemplo da física newtoniana, que é paradigmática desse quadro científico moderno. A física newtoniana foi bem sucedida em seu tempo e ainda hoje é muito considerada, apesar da teoria da relatividade, em explicar diversos fenômenos, como o movimento das marés, a queda de corpos, a dinâmica de corpos celestes, etc. E isso de tal modo que se gerou um grande otimismo de se aplicar os métodos e os resultados da mecânica às demais ciências. E se observarmos, então, em que consistem esse método e esses resultados da física newtoniana, nós poderíamos resumir dizendo que o método é o método indutivo experimental e os resultados foram não apenas o banimento da física aristotérica e dos planos sub- e supralunares, mas também a empiricização e a naturalização de todo o cosmos e também, obviamente, do homem, da subjetividade que habita ali. O sucesso da mecânica newtoniana não apenas estabeleceu um novo modo de se fazer ciência, e esse modo pode ser compreendido largamente com base na observação e na experimentação, como também estabeleceu uma nova perspectiva de se ver tanto a objetividade, o mundo, como a subjetividade, a razão. O conceito de ciência, sim, passa a ser eminentemente empírico com a modernidade, e aquilo que é racional, aquilo que é conforme a razão, acaba sendo compreendido por essa mesma dimensão empírica. O citado Hume é um paradigma disso. O projeto Humeano do Tratado da Natureza Humana pode ser entendido justamente como uma aplicação do método experimental na filosofia moral, na compreensão da subjetividade. Não é por outra razão que o próprio Hume vai chamar a subjetividade como um feixe de percepções. Os desdobramentos que nós testemunhamos ainda hoje, e isso pode ser exemplificado pelo fato de nós mesmos, pelo menos de um modo acrítico, entendermos que a ciência são apenas as ciências empíricas consagradas. Em resumo, a questão é que o arrebatamento das ciências empíricas e a articulação delas sobre a percepção, sobre o acúmulo de evidências, sobre a observação, acabaram por identificar o que é racional com o que é observável, tangível, mensurável, passível de percepção e evidência. Em suma, o sucesso das ciências empíricas foi responsável pela identificação de racionalidade com o que é, em última análise, empírico. E é essa consideração da racionalidade, em termos genericamente empíricos, que chamamos de deflação da racionalidade. Ora, e aqui a gente consegue compreender a lógica da crítica desses quatro autores. Se aquilo que é racional é apenas aquilo que pode ser aquilatado em termos empíricos, então, logicamente, o discurso religioso será considerado como irracional. não são observáveis, não são passíveis de verificação crenças, proposições ou hipóteses como Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia e a alma reencarna. Esse, em linhas gerais, é o primeiro eixo, então, com o qual explicitamos um determinado tipo de discurso antirreligioso. O segundo eixo dessa vindicação é propriamente a apresentação de uma outra concepção de racionalidade. O argumento subjacente à nossa defesa é muito simples. Se a racionalidade, se o que é racional é definido como algo conforme a razão, então, é necessário fornecer uma concepção de razão, de racionalidade, com base na qual o discurso religioso possa, ao menos, ser a princípio considerado como racional. Como a gente tentou demonstrar nesse primeiro segmento, uma concepção empírica e deflacionária não permite caracterizar crenças religiosas como racionais. Então, o ponto é tentar demonstrar que essa concepção largamente empírica é insuficiente ou mesmo imprópria. E, assim, ato contínuo apresentar uma outra concepção, uma concepção mais abrangente de subjetividade e de racionalidade. Claro, seria necessário primeiro apresentar alguns argumentos para rejeitar essa subjetividade empírica e deflacionária. Não tem como articular todas as críticas, até para tornar a crítica mais consistente, mas a gente pode levantar duas objeções básicas a esse tipo de racionalidade empírica. A primeira objeção é a de que a dimensão empírica também é uma dimensão presente nos animais, de modo que a mera observação e o acúmulo de experiências não especificam exatamente a nossa racionalidade humana. Uma segunda objeção é de que os pressupostos do empirismo e o critério nele contido não são eles mesmos empíricos, o que os tornaria também irracionais segundo o critério por eles levantados. Dois minutos. Tá, aqui já não temos muito tempo, então, mas a concepção de racionalidade que gostaríamos de introduzir e que com base na qual podemos remitigar que o discurso religioso é racional, é a mesma concepção de Wilfred Sellers, uma concepção de racionalidade baseada não na mera observação e nos sentidos, mas no que ele chamou de espaço lógico das razões. Essa expressão aparece na obra Empirismo e Filosofia da Mente no seguinte trecho, aspas, ao caracterizar um episódio ou estado como o de conhecer, não estamos dando uma descrição empírica desse episódio ou estado, mas o estamos situando no espaço lógico das razões, do justificar e do estar apto a justificar o que se diz. A essa citação a gente pode acrescentar uma outra em que Sellers fala de ciência e racionalidade, aspas de novo, o conhecimento empírico, assim como sua sofisticada extensão, a ciência, é racional não por ter um fundamento, mas por ser um empreendimento autorrevisional que pode colocar qualquer afirmação em jogo. A questão que se impõe, evidentemente, é por que esse espaço lógico de razões é o elemento fundamental da racionalidade. Não há como desenvolver todo o argumento, tal como Sellers o elabora, mas a questão principal é a seguinte, o espaço lógico das razões abrange dimensões e aspectos que um espaço meramente empírico e naturalizado não abrange. O espaço lógico não se refere a um espaço mental imanente à consciência do homem, mas a um espaço sociolinguístico entre agentes argumentativos, o que, por si só, já pressupõe comprometimentos e direitos e, assim, também abrange uma dimensão normativa e não meramente descritiva. O espaço lógico das razões, e isso é o mais importante, talvez, para Sellers, não é apenas um espaço regido por leis físico-naturais, mas por leis lógico-formais de inferência. Em suma, se a gente remontar todas as peças desse quebra-cabeça, a gente pode observar que a racionalidade se expressa não na descrição empírica e em um fundamento sensível para essa mesma descrição empírica, mas se expressa na capacidade humana e nessa capacidade humana que é, ao mesmo tempo, linguística, lógico, social e normativa de submeter qualquer proposição e afirmação à escrutínio, de apresentar e solicitar razões para qualquer afirmação, inclusive as de caráter religioso. Para finalmente concluir, então, podemos pôr a presente vindicação no seguinte logismo. Se racional é aquilo conforme a razão e a racionalidade, e se a racionalidade for entendida largamente em termos empiristas, então o discurso religioso não pode ser considerado racional. Mas, por outro lado, se a racionalidade for entendida não de modo deflacionário, mas como inserida em um jogo lógico, linguístico e social de articular conceitualmente razões, de apresentar e pedir razões, então, sim, o discurso religioso pode ser considerado como racional. É isso que eu teria para apresentar para vocês. Agradeço a atenção de todos. Eu agradeço a apresentação do Alex. Então, abro agora para cinco minutos de perguntas e respostas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Acho que o Vinícius tem ali. Alex, obrigado pela apresentação. A minha pergunta vai mais de encontro à questão... A minha pergunta vai mais de encontro à questão da escolha de usar racionalidade, subjetividade, razão como sinônimos. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso? O porquê da identificação? Isso. Porque você falou ali no início que usaria racionalidade e subjetividade como sinônimos. Daí eu queria entender qual foi o critério ou a linha de raciocínio usada para isso. Não teve exatamente um critério. O que eu usei ali e fica claro no artigo é que essa terminologia eu peguei do Charles Taylor. Pelo fato de ele usar os dois termos como sinônimos e pelo fato de a crítica dele do secularismo se articular sobre esse conceito que é bifurcado, eu acabei me apropriando dele. Ah, tá bom. Obrigado, então. Mais alguma pergunta? Me poupar, Gabriel? Alex, deixa eu pegar uma coisa a partir da pergunta do Vinícius. Eu sei, é claro, o Taylor faz essa identificação a princípio meio estranha, mas porque ele essa deflação no conceito de racionalidade é porque ela aproxima também para o Taylor na modernidade você vai perdendo o aspecto intersubjetivo ou objetivo da racionalidade para ficar quase como que uma potência puramente subjetiva por isso que ele atrela as duas coisas. mas isso me coloca uma seguinte coisa como que você acha que o conceito de espaço lógico de logical space of reasons você comentou aí ele tem um aspecto uma dimensão fundamentalmente social histórica normativa como que fica agora porque as ciências sejam as ciências empíricas sejam as ciências formais elas estabelecem um critério de verdade para essas então é importante esse movimento que você fez a gente distinguir o valor de verdade das proposições do fato de elas serem racionais é totalmente possível então defender que proposição por exemplo sei lá baal é uma divindade ser uma proposição fundamentalmente racional não necessariamente isso tem a ver com seu valor de verdade se isso é verdadeiro ou falso assim como toda proposição científica eu posso dizer a lua é feita de queijo segundo inclusive o critério do Popper por exemplo ela seria uma uma proposição científica que ela é falseável mas não estamos discutindo aqui se ela é verdadeira ou falsa agora o problema que me parece é que tudo bem conquistamos isso que elas são racionais e a visão do Sellers permite que a gente ganhe esse esse galgue esse degrau agora e no que diz respeito a justamente estabelecer o valor de verdade se essas proposições são verdadeiras ou falsas porque uma faceta dessa dessa posição deflacionária é que as ciências oferecem certos critérios de verdade não só de racionalidade mas de verdade lua é feita de queijo bom vamos lá a gente pega um pedaço traz no laboratório e vê não é feito de queijo não é feito de queijo como que fica agora a questão de decidir se você já pensou como é que fica a questão do valor de verdade de proposições não da sua racionalidade isso pra mim está feito mas de valor de verdade nessa dinâmica a partir da noção do Sellers pelo critério empírico com certeza não seria né com base em Sellers eu não teria como responder isso aí agora porque realmente não foi o objeto da pesquisa mas considerando que o espaço lógico das razões é um espaço social e linguístico em que qualquer argumento ou proposição pode ser submetida à discussão e pelo fato de racionalidade ter então uma dimensão social não teria como não concluir que o aspecto de verdade também de uma proposição vai estar submetido aos mesmos critérios qual que é o critério último do que é verdadeiro ou não falta não tem como estabelecer um paralelo com as ciências empíricas com as que tem obviamente um critério que é observável para verificar o que é verdadeiro ou não não sei se eu respondi a tua pergunta mas não sei se eu não sei se eu